Curtiu meu traje novo? Deslumbrante. De onde veio? É um clube exclusivo. Vem, príncipe. Ele disse pra não o matar. Boa ideia. Aliás, a gente nem precisa lutar se não quiserem. Vem, príncipe. Doutor Octavius? Primeiro e último amigo. Não nos atrapalhe. Cada um tinha uma missão. Sua dívida será quitada quando acabarmos. Vão! Ele tá ali! Tchau, tchau, tchau. Amém.